A gente acredita em um choque em um design essencialista. Já me perguntaram por que a Dega Caixa chegou a ter essa visibilidade. Eu acho que ela conseguiu ter essa repercussão, porque ela chegou à solução de várias questões simbólicas, funcionais, práticas, através de soluções muito simples. A gente desenvolveu ela para uma amostra de decoração, um espaço onde as pessoas celebravam estarem juntas. A ideia era trabalhar o modernismo, trabalhar uma estética que remetesse à Brasília, mas de uma maneira não óbvia, que atraísse as pessoas para tomar um vinho, compartilhar experiências. Como resultado de um design incrível e transformador, a gente foi coroado com um prêmio que tem uma relevância mundial. Algo novo, cheio de brasilidade, além de apresentar uma solução muito contemporânea. Algo que é versátil, que traz inovação na forma, na própria estrutura de montagem e que tem muito a ver com o que a Chocva já apresenta. Uma visão holística de todo o processo. De se colocar no lugar de cada um da cadeia, desde a parte produtiva até o cliente final. Aquele que vai receber a peça em casa, que vai estruturar e modular ela de forma elegante em cada aspecto da casa. As ideias que a gente viu no mercado, elas eram de um desenho meio colonial, pesado, entendeu? E não carregavam essa estética desse Brasil elegante. Então é essa forma, que é quase desenhar no vazio. Quando você olha ela de lado, é quase que você não percebe ela no mundo. De frente ela se transforma. Então isso é uma das questões poéticas que tem dessa forma. E ela cabe em qualquer lugar. Isso que eu acho bacana, né? A Dega Cacho, ela foi feita para ser modular. A Dega Cacho foi feita para caber em qualquer espaço. A Dega costuma ser um móvel grande. E a gente, especialmente uma geração mais jovem, mora em espaços pequenos. A realidade demanda soluções de ocupação de espaço mais inteligentes. Então, aos poucos, a gente foi tornando a Dega mais modular, mais fácil de ser aplicada, entendeu? E aí foi onde nós observamos que a indústria ainda não havia despertado para essa oportunidade. E nós começamos a estudar e a insistir nessa linha. E foi quando os primeiros protótipos começaram a surgir. E ao longo dessa jornada a gente contou com o apoio da indústria, como a Móveis Jams, que nos apoiou desde o início, ao Centro Brasil Design e a Abimóvel, que sempre nos orientou, que sempre foram muito generosos conosco desde o início. E essa ideia foi sendo refinada de forma muito elegante, com muitas mãos. Então é uma jornada bem interessante. Ela tem preocupações fundamentais e essenciais. O rio, ele simboliza às vezes, é um filipinace, é uma viagem que a gente traz uma memória. A gente guarda as rolhas. Então nesse sentido de um espaço onde vai uma bebida de contraternização, a Dega traz todo esse simbolismo. E a gente tinha uma vontade muito grande que até o vazio, ele fosse preenchido de sonhos, de valores, de intenções. Tem as pessoas, sim. E até ela vazia, ela me diz que ali ou vai vir uma memória, ou foi uma memória que a gente está celebrando naquele momento. Ele está dentro da casa dessas pessoas, ele está presente nos estabelecimentos que vão receber. E o que a gente acredita é que isso vai promover conexão. Conexão com espaço, conexão com indivíduo, conexão com parceiros, que além de abrirem novos caminhos, também vão resgatar o essencial. Então o vinho é um convite à conexão. E a gente acredita que esse é o caminho para que a gente cresça junto e essa vitória brasileira se expanda para todos os lugares.